Mas uma notícia que foi, assim, acho que bastante impactante, e é uma notícia que eu considero importante da gente sempre tocar, porque você tá, querendo ou não, quebrando barreiras, você falou da sua sexualidade e isso virou notícia, mas eu acho que você falou de uma maneira tão leve, tão legal, assim, e tão forte na sua posição, que eu acho que não ficou nenhum problema, né, dessa discussão, porque começaram a pipocar notícias, né, mas você falou de uma forma muito legal, assim, sobre isso, né, como você tem encarado as pessoas estarem falando da sua sexualidade, ou terem conhecimento disso num mercado sertanejo, que ele ainda é muito conservador, muitas vezes homofóbico, né, a gente vê isso, porque a gente vive na internet, não tem como não dizer que é, mas como é que é pra você isso hoje? Cara, eu tenho uma filosofia de vida que permeia toda a minha, a minha, a minha conduta mesmo, assim, como pessoa, para além da sexualidade, da minha colocação no cenário musical, que é, cara, mais do que a gente falar é a gente agir, sabe, eu acho que independente da escolha das pessoas e da vida das pessoas, eu também venho de uma família tradicional, de um ambiente muito conservador, mas eu também entendi que existe um foro muito íntimo, né, quando se trata de sexualidade, quando se trata de relacionamento, que não compete a ninguém abrir a boca e falar A, B ou C coisas, então, assim, eu costumo não dar muita vazão para esses comentários homofóbicos, para esse tipo de colocação até um pouco hostil, às vezes, violenta. Você não deixa ecoar isso, né? Eu não deixo isso, eu me blindo muito disso, primeiramente porque eu acredito muito que, assim como cada um tem a sua vida, a sua história, existe um limite, né, que você tem que impor, independente de você ser figura pública ou não, quando é figura pública, eu acho que isso tem que estar cada vez mais certo, né, cada vez mais delimitado esse lugar, né, que é essa coisa da família, do que você quer para você, de relacionamento, eu não, acho que a militância, né, quando a gente fala do LGBTQIA+, existe uma coisa muito grande relacionada à militância, que eu acho que é incrível, a gente viveu situações, né, dentro do âmbito da sexualidade, não só dentro do Brasil, mas fora, que existiu a necessidade de você ir, né, levantar a bandeira e tudo mais, mas eu acho que a gente está vivendo um ambiente, dentro da história da humanidade, que não só militar, né, a gente precisa, para além da militância, a gente precisa agir, agir mesmo, no dia a dia, dentro da sua construção de vida, mostrar para as pessoas que existe algo para além do que elas acham que é, né, do pré-conceito, que é um conceito prévio, né, de você talvez não saber como é a vida daquela pessoa e querer falar, ah, fulano namora com homem, namora com mulher, etc, etc, isso é muito pequeno diante da grandeza que é uma vida, né, uma vida compartilhada ao lado de alguém, independente de você estar com uma mulher ou com um homem, então, quando eu entendi isso, e consequentemente que eu fui descobrindo a minha sexualidade e compreendendo como isso era para mim primeiro, porque eu acho que a gente precisa também se entender para depois a gente tentar explicar, entre aspas, ou até mesmo deixar claro para as pessoas, quando eu entendi que eu absorvi isso, para mim ficou uma parada muito resolvida mesmo, assim, sabe, dentro de todos os relacionamentos que eu vivi, especialmente relacionamentos com mulheres, né, que não foram muitos, mas que me deram a possibilidade de me conhecer, né, como pessoa, então, eu acho que a gente está vivendo um momento no nosso mundo moderno, que a gente precisa, além da questão da tolerância, né, do respeito, e na vida de todo mundo, sabe, a gente precisa lutar por uma igualdade, e aí a gente, a minha maneira de lutar, a minha maneira de militar e de lutar, é mostrando para as pessoas com essa leveza que eu acho que você conseguiu enxergar, e muitas outras pessoas que já, graças a Deus, chegaram para mim. Estou enxergando de novo nesse seu discurso, e até falar, antes de você usar a palavra, o que me parece é que você é muito bem resolvida, e você não usa a agressividade para tentar mostrar ao seu lado, as suas escolhas, as suas soluções, eu acho isso muito legal. Exato, é porque eu acho assim, hoje, por exemplo, eu acredito muito nesse caminho, assim. É, cara, acho que assim, a gente chegou num lugar que, falando de militância, essa palavra ficou tão pesada, né, ficou uma parada... Ficou, 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 assim, ficou, é até uma palavra que o pessoal usa negativamente, assim. É, exato, vai militar para lá, sabe, vai militar para lá, isso não é legal, sabe, porque você militar não é você apontar para a pessoa e falar, eu quero que você me aceite. Não, cara, você, primeiro, a pessoa não tem o direito de opinar na sua vida, e nem a obrigação de te aceitar. Então, assim, sabe, desculpa a expressão, mas foda-se, sabe, desculpa, foda-se. Eu sei da minha vida, eu sei do que eu tenho dentro dos meus relacionamentos, do meu relacionamento, especificamente, que eu estou vivendo agora. A minha família, que é o meu berço, as pessoas que, de fato, me importam, já entenderam isso, da melhor forma. Foi difícil no começo? Olha, é difícil você explicar algo... Você falou da família conservadora. É, 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 meu pai, minha mãe... Deve ser uma situação... Meus tios... Na verdade, eu não cheguei para ninguém e falo assim, gente, senta aqui, vou falar para você. Até porque é isso, sabe, acho que a igualdade é isso. Acho que num relacionamento padrão comum, que é um relacionamento hétero, você não vira para o seu pai, pai, eu sou hétero, sabe? Sim. Acho que isso tem que acabar, né, cara? Já foi, né? Naturalmente, você foi mostrando que você era livre, né? Por exemplo, meu pai teve a possibilidade de... Minha mãe também já ficou na minha casa há vários dias, meu pai teve a possibilidade de ficar agora quase 10 dias na minha casa, e conviveu aqui, e... E aí, num dado momento, a gente conversando e fala, cara, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Entende? Então, acho que é isso. A gente precisa começar a quebrar esses padrões e começar a entender que existe um limite que as pessoas podem falar ou não sobre isso, sabe? Da vida de alguém. Se ela é pessoa... Independente dela ser pessoa pública ou não. Acho que tem um lugar aí. E acho que, mais do que qualquer coisa, independente da militância, a gente precisa lutar por igualdade, porque eu não tô aqui pra ser melhor do que ninguém, né? Por ser uma pessoa que defende a causa LGBTQIA+. Eu não tô aqui pra ser melhor por isso. Assim como eu não acho que uma pessoa que não é da comunidade LGBTQIA+, é melhor do que eu, entende? Acho que a gente precisa alcançar esse caminho. E a gente tá caminhando pra isso. E eu tenho isso como filosofia de vida, assim. Levar a minha maneira de ser pra frente e, consequentemente, fazer com que isso se torne algo igual, né? Se as pessoas não entendem isso como algo natural, né? Que talvez não seja alcançável pra algumas pessoas que vivem num ambiente... Ah, não, não sou conservador e tal. Que as pessoas entendam como algo igual, pelo menos. Acho que esse é o grande ponto. Cara, maravilhoso. Parabéns pela... Obrigada. Pela coragem, né? De expor da forma que você expôs, porque eu acho que você ajuda muita gente. Sim, com certeza. Dá voz, né? Dá voz e ajuda a ensinar também pessoas, né? Que talvez não aceitem isso. Mas parabéns também pela forma como você tá fazendo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também. Tem gente que acredita de outra forma. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Eu também acho. Porque eu conheço pessoas conservadoras que podem ter uma opinião mais dura, mas que não são pessoas ruins. Sim. Talvez a gente precisa desconstruir com carinho o que tá dentro da pessoa. Eu acho que o amor tem que estar presente. Quando você vai com agressividade, às vezes a outra pessoa já reage com agressividade. Isso é pra tudo. Serve pra política, serve pras crenças, serve pra... Eu acho que o amor tem que ser a base de toda a construção de diálogo e de entendimento, né? Não tem como você falar que uma pessoa, sei lá, uma pessoa de 70, 80 anos, que não vê isso como algo normal e você chegar nela e querer, sabe? Não, não acho que seja assim. Eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de mostrar. Mais do que falar, é mostrar, sabe? Eu acho que isso serve pra tudo. No amor, no amor. É isso. É isso aí. Tchau, tchau